Oi, oi meus amores, tudo de boa? E gente, espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, desta vez eu vim com as novidades da minha mãe, gente. Ela trabalha com grande variedade de tudo a que vocês vão encontrar. Dá para você fazer suas compras tudo em um só lugar, com a entrega garantida, com segurança, super confiável. Ela é minha mãe. Entrega em discussão, transportadora que vem aqui para Santa Cruz, Moda Sente. E essas lindas camisas aí, proteção V, verão chegando. Ela é uma mercadoria maravilhosa, com um precinho de apenas R$13,00, gente. Só R$13,00, tá certo? Aqui vocês vão encontrar também uma grande variedade, olham só, de vestidos, macacão, calças em viscose, gente. Apenas R$16,00, certo? Fica no valor de apenas R$16,00. Tem vários modelinhos de macacão, vários modelinhos de vestido, tem calças também. Fica todos de apenas R$16,00, tá certo? Elas são em viscose, um viscose do bom, maravilhoso. Pra você que tem loja de preço único. Você aí, né, que é atacadista, logista, você sacoleiro, sacoleira, vem comprar com Dilma Confecções, que o WhatsApp passa a todo momento na tela, né? Pra vocês aí, entrar em contato na descrição. Vou deixar também o link pra facilitar pra vocês. E aqui tem muita variedade, gente. Comprei esse um aí que cabe no seu bolso. E aqui vocês vão encontrar blusas, essas lindas blusas, ela é no viscolinho. Agora, o viscolinho do bom, gente. Maravilhoso. Apenas R$15,00 em viscolinho, só com Dilma Confecções, que é a minha mãe. Vocês vão encontrar essas lindas blusas em viscolinho, custando o valor de apenas R$15,00. Olha que barato, né, gente? Dá pra você lucrar 100% em cima dessa linda peça. E aí, gente. Olha só, gente. Esse é outro modelinho, com esse detalhezinho na manga. Também tem ela em viscose. Esses modelinhos que vocês vão ver passar, é em viscose. Viscose do bom, apenas R$13,00 ela é em viscose. Olha quantos modelinhos maravilhosos em viscose. São mais de 40 modelos. Vou deixando passando aqui alguns dos modelinhos, mas é variedade de modelo. Minha mãe mostra pra vocês no zap, certo? Ele é em viscose, viscose do bom. Eles vestem um tamanho maravilhoso, que é um tamanho GG, certo? Eles vestem até a numeração 46, perfeitamente, certo? Pelas modelos, vocês estão vendo que elas vestem bem. E fica o valor de apenas R$13,00. E tem mais variedade, gente. Não parou por aqui, não. Eu vou adiantar aqui o vídeo pra vocês verem, né? Os modelinhos que ela tem de blusas em viscose, apenas R$13,00. Também tem os conjuntos. Conjuntos em viscose, apenas R$23,00. Viscose do bom. Olha que lindo esses conjuntos, gente. Tem um caimento maravilhoso. Apenas R$23,00 os conjuntos. Lindo. Agora, a mercadoria é pra você levar pra sua loja e arrebentar nas vendas. Ser um sucesso, né? Verão chegando. Viscose, ele é um tecido frio, maravilhoso. E é um tecido que sempre está em tendência, está em moda. E esse modelo tá maravilhoso. Apenas de R$23,00. Vai ter também as calças leg. Essas calças leg, gente, elas têm esse valor aí. Que elas ficam no valor de apenas R$13,00. Certo? Que as calças leg. Todas essas que vocês estão vendo passar, elas ficam de R$13,00. Mas ela tem outras mais trabalhadas, que são essas coloridas. Que elas ficam no valor de apenas R$14,00. Olha, tem com esse detalhezinho na perna, nas laterais, viés. E também tem esse outro modelo de calça. Que já é com zipinho. Já é uma calça mais arrumada. Que ela fica no valor de R$13,00. Certo? Essas são as calças maravilhosas. Que são um sucesso. E são as queridinhas, viu, gente? Apenas R$13,00. Essas lindas calças. Olha que barato, né? Tem várias cores delas. Também tem shortinho plus size. O shortinho plus size fica de R$12,00, certo? Só R$12,00. Aí tem variedades de cores. Arlistra, maravilhosa. Com um valor de apenas R$12,00, tá bom? Aí tem várias, várias cores. E aqui tem mais variedades. Não para por aqui. Macacão plus size, de um valor de R$20,00. Olha que barato, gente. Tem variedades aí. Olha de estampas. Maravilhoso eles. Custando só R$20,00. Esses macacão. Tamanho plus size, certo? Tem uma grande variedade de estampas. Modelos. Maravilhoso. Não para por aqui, não, viu, gente? Vai ter mais variedades. Vamos conferir o vídeo até o final. São muitas variedades. Que a minha mãe trabalha. Vários modelos de macacão. Apenas R$20,00. De um tamanho plus size. Com essa malha. Que é uma malha lelha. Aquela malha bem confortável. Bem maravilhosa. Mas ela é uma malha fechada. Não tem transparência, certo? Ela é maravilhosa essa malha. Tá muito bom preço. Só R$20,00. Vai ter também essas camisas. Está na tendência do momento. Elas vestem o tamanho GG. Elas ficam no valor de R$13,00. Certo? Também tem ela em outra estampa. Assim, ó. Ela usa a unisex. E fica no valor de R$15,00. Essa estampa. Assim. Essas camisas. Apenas R$15,00. Somente isso. Vem garantir o choque de vocês. Comprar. Também tem essas outras blusas, né? Com amarraçãozinha. Elas ficam no valor de apenas R$10,00. Elas também estão sendo um sucesso. E um arrebento de venda. Fica de R$10,00 apenas. Certo? Olha que linda elas. Maravilhosas. Tem variedades aí, olha. Também tem as calças jeans. Que elas também... Sai bastante essas calças, viu gente? Elas são calças jeans com lycra. Ela tem um valor maravilhoso. Certo? Elas são jeans com lycra. Agora a lycra dá boa. Elas ficam aí um valor muito bom. De R$39,00. Também vai ter o shortinho. Que fica de R$29,00. Este shortinho é o short pedal. O jeans com lycra até o R$46,00. Agora do bom, viu gente? Tem uma laxacidade maravilhosa. Tem a pala arredondada. Que, né? Super valoriza. Vai ter também o shortinho curto. Que elas ficam no valor de apenas R$16,00. Certo? Aí, gente. Lembrando pra vocês. Que as calças. Elas ficam no valor de apenas R$35,00. O pedal de R$29,00. E o shortinho curto de R$16,00. Tá bom? Na descrição vou deixar o link do zap da minha mãe. Ela mostra mais variedade. E tira todas as suas dúvidas. Tá bom? Boas compras. Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus. Tchau!